Legal. Bora pra terceira pergunta. Vamos lá então. Na verdade o V. Mazzarolo, acho que é isso, ele fez... Valério Mazzarolo. É? É, eu tô olhando pelo... Opa, os faixas pretas tem que respeitar, tem que ler, André. É o seguinte, ele pergunta aqui se você é faixa preta, você já respondeu, né? Ele fez duas perguntas, a primeira é ele, é faixa preta, né? Agora a outra aqui, sabe sair da algema. Ele falou que ia pedir, se eu sou faixa preta, se eu sou faixa preta, então eu tenho que sair de uma algema. Daí respondendo a pergunta, eu uso a técnica do punho invisível, meu punho think invisível, eu tiro a mão. Boa, respondi da pergunta. Alá Jim Gray, em outras palavras. Alá Jim Gray, isso aí. Pra quem gosta do Max Man. Abraço pro Valério aí, meu amigo aí. Pode te abraçar. Mais uma, André? Vamos lá então. Já realizou algum sonho de vida? Quem perguntou essa? Essa foi a Eduarda da Ojovito, aparenta aí. Ah, minha irmã. Ah, com certeza, né? Vários sonhos dele. Vive um sonho, né? Sim, vive um sonho, né? Até, legal essa pergunta, até quando eu era pequeno, agora me veio a lembrança. Não sei se você lembra, mas tinha a escrita VHS que passava os vale tudo, né? Podia alocar na locadora a escrita VHS que passava os vale tudo. Sim, sim, sim. E até eu, na época, o pai não gostava que eu assistia e tal. E eu pegava escondido e assistia. E daí, até é engraçado, porque na época eu olhava os caras da chutebox lá no Pride e ficava imaginando, né? Um dia será que eu vou ficar na chutebox? Hoje eu tô na chutebox, né, cara? Caramba, legal. Eu assistia lá antigamente. Merecedor, merecedor mesmo. Essa é uma arte de imaginação, Marcos. Também. Você focou naquilo lá e você conseguiu. Napoleão Rio, né? Exatamente, cara. As coisas vêm até você, o que você deseja, tarde ou tarde vai chegar até você. Aí você, às vezes, até perde o valor, né? Tem exemplos da minha vida que eu queria fazer e tal e fiz. E depois, ah, beleza e tal. Mas naquela época era um sonho, agora foi realizado e tudo bem. Exemplos podem ser em números. Carro, casa, o que for. Andrei, próxima? Eu curto sonho, cara. Eu gosto de ir na padaria comprar um sonho. Quem? Não ouvi, perdão. Eu curto sonho. Eu vou na padaria lá e... Era uma piada. A música é da Praça Nossa. Vamos lá, o Marcos Tadeu. A pergunta é... A semana que antecede a uma luta traz preocupação? Esse é o meu pai. Esse é o... Um abraço pro... Um abraço pro pai. Ah, com certeza, né? Porque o MMA, assim, é um esporte diferenciado porque ele não permite erros, né? Por exemplo, no boxe, você vai levando um soco ali, você até aceita tomar algum soco pra talvez trabalhar um contra-ataque, um contra-golpe. No Muay Thai. No Jiu Jitsu até você às vezes se encaixa em uma posição, às vezes pode dar uma parada, pode dar uma respirada e tal. E no MMA você é meio que... Esse fio, assim, do extremo, assim, é mínimo. Então, qualquer erro foi. Porque a luvinha é pequena, é quase na mão, é como se fosse o mais... Tem que entrar pra matar ou pra morrer, literalmente. Então, quando você vai chegando na hora de ir, até você tem que entrar meio que na mente pra você se acalmar, porque pode acontecer que você suba lá no octógono e não volte. Pode acontecer. Porque o MMA, né? Tem, eu vale tudo. Tem algumas regras, mas é vale tudo. Você pode levar um chute na cara lá. Imagina uma cotovelada, uma joelhada na cabeça, né? Uma adrenalina muito grande. Nossa, cara. Então, antes da luta, com certeza, né? Se você não tiver um trabalho ali de psicólogo, até agradecer o meu psicólogo, o Lucas Gilió, ali, que tá fazendo... Fez todo um diferencial aí, tá me acompanhando nos últimos meses aí na parte da luta, na parte da minha segurança, assim, emocional. Ansiedade também. Confiança, ansiedade. Então, tem que ter esse trabalho. Porque daí tem esse trabalho da parte psicológica, porque é um cara lá que sabe que quer te matar lá, né, cara? Tem esse lado. Extremamente treinados ambos pra exterminar, né? Que quer, é só vocês dois. Ele quer te apagar, né? Mas, Marcos, uma pegada pra uma mentalidade também, um insight, é você também pensar que ele também tá com, entre aspas, um certo receio, medo, né? Também, também. Então, assim, você joga um elas por elas, digamos assim. Tem que contar que daí também, além desse pensamento do teu treinamento, do outro cara lá, adversário, tem a questão do peso também, né? Porque você também já tá fazendo a dieta, tá sem comer, tá irritado, às vezes tá sem carboidrato, tá batendo o peso, tá com fome, tem que manter o treinamento, então, a última semana da luta, assim, é mais complicada, assim, a luta é a parte mais fácil, assim, se for ver. Mas a última semana, lida, eu baixar o peso, competir ali, você manter o foco até chegar no dia ali, é... É a preparação. É a preparação. É a preparação. Aquela doutrina, né, professor, pra você chegar lá e arrebentar, né? Por isso que é, pra fechar aí, que nem a frase do Galvão Bueno, quando ele narrou o primeiro oficina, os gladiadores do terceiro milênio. Os gladiadores de quê? Gladiadores do terceiro milênio. Ah, tá. Fica lá, André. Gotcha. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar.